Neste domingo foi comemorado o Dia Internacional da Língua Materna. No Brasil, a língua oficial portuguesa é a quinta mais falada no mundo. Um manual para padronização da língua portuguesa no judiciário foi elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça. A língua materna, considerada a língua nativa de uma nação, representa o povo e preserva os elementos culturais. Desde 1999, em 21 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional da Língua Materna. No STJ, a padronização da língua portuguesa no judiciário se tornou referência com a criação de um manual. A professora aposentada, Judite Vieira, foi uma das responsáveis pelo projeto. A cultura de valorização da língua portuguesa foi realmente implantada no STJ. E foi desenvolvida e criou raízes. Eu acho que ela não vai morrer. Em todo o mundo, existem quase 7 mil línguas conhecidas, de acordo com dados do Atlas Unesco das Línguas em Perigo. Desse total, aproximadamente 200 desapareceram nas últimas décadas. No Brasil, a língua oficial é o português. Mas, segundo o IFAM, no país existem hoje 210 línguas faladas. Variações mantidas por grupos indígenas e comunidades de descendentes de imigrantes. A língua portuguesa é a quinta mais falada e foi instituída como oficial em nove países. Entre eles, Angola, Brasil, Portugal, Timor-Leste e Moçambique. Atualmente, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo falam português. E o Brasil responde por 80% deste total. Em janeiro deste ano, as novas regras ortográficas se tornaram obrigatórias. Elas têm o objetivo de padronizar a escrita nos países que têm o português como língua oficial. Com a medida, 0,8% dos vocábulos foram alterados no Brasil e 1,3% em Portugal. De acordo com o Ministério da Educação, as alterações devem facilitar o processo de intercâmbio cultural. Brenda e o marido passaram um ano e meio em Portugal. A jornalista fez mestrado no país e diz que, apesar do português ser a língua oficial, enfrentou dificuldades. Eu encontrei dificuldade, na verdade, nas duas coisas, tanto na fala quanto na escrita. A escrita foi posterior, foi quando eu tive que escrever a minha dissertação de mestrado. De cara, quando a gente chega, a primeira dificuldade é a fala. Exportar língua é tão importante quanto importar outras línguas para que se mantenha uma relação de multilinguismo com parceiros de outras nações.